Eu também jogava Binding a Phytax, se tivesse paciência. Eu também comprava coisas para as pessoas, mas da última vez que comprei alguma coisa para vocês não me pagaram de volta. Para vocês não, para Phytax. O que é que tu compraste para Phytax? Comprei o Overwatch. É isso aí? Tipo, eu comprei o Overwatch para a Mafalda e a Mafalda disse, ah depois dou o teu dinheiro. Depois quando a Mafalda me queria dar o dinheiro, o Phytax estava sempre para gás. E eu disse, deixa estar, ao invés de me dar o meu dinheiro, compras para o Phytax. Pois o Phytax nunca mais se lembrou. Mas é que não se lembrou melhor. Eu sabia dessa história e também não me lembrava. Puta que pariu vida de uma vaca do caralho. Há de saber mais a puta que pariu. Está aqui uma... Uma simetra. Foda-se por soro, foda-se por soro, foda-se por soro. Ah um cabral... Foda-se mal que me acreditou. Ah um simetra, um simetra, um simetra, um simetra, um simetra... Ah um simetra que está a matar o soro. Ih, morri. Foi em volta, apareceu. A sério, eu hei de perceber os chips desta gente. Soldiers e Genjis, fazem coisas fantásticas. Caralho do gajo nem me estava a abrir mas já me estava a acertar. Ele deve ter usado o ult e apesar de eles não terem ido ao maker na altura. Foda, espetáculo. Não falta dano naquele sítio. Destruíram o músculo. Está bem. Nós tínhamos um Reinhard type cap no canto encostado à parede sem fazer uma pizza. Claro, da puta. É outra vez, meu. Acabo de ter o ult e matam-me. É incrível. Sempre a mesma merda em Mr. Heave. Esse soldier sabe o que é isso. Espetá, ó, ó, ó. Levar tiros através da puta da parede. O gajo ainda não tinha as miras, não estava a sair. Essa é a nova habilidade do Soldiers, não sabes? Mas, não está lá perto. Mata-me esse filho da puta da S.H.I.A.R.I.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.. Ahhhhhhhhhhhhhhh E a Diana? Por ti aquele gajo que foi sem mim Teus pernas Vai vai Tico algo de coisa especial, não é? Genius Ah cara, os N.A. tem o Soldier Eu virava a esquina, não via ninguém Mas tava lá Algum de vocês está a ser a beza que tudo vai... É foda Ah, o micro de Sam, meio a volta Conseguiu ouvir os aliens aqui Sam O gajo está de bacia na outra vez, ele deu a primeira vez, foi tão lútil 5, 4, 3, 2, 1 Jesus Não dá um só que ao mínimo Mas desligou para mim Ow Ah Ele nos juntou a coer, não é? Pois É outra vez Eu vou matar aqueles ameatas, juro que tu Já tá na minha vez Tem uma turret Ah, eles tem um base Eles tem um base Eles tem um base E um base Cato, de maneira Um base desse E a mim, neste jogo, está-me a ser sempre o mesmo center O Lúcio morreu, mas a aura ficou à volta dele O Lúcio morreu, mas a aura ficou à volta dele Está-me, estás-me a violar Ah, o que é que eu faço? Vejo-me a violar Oh, que caralho, a sério, vieram três atrás de mim Tenho mesmo mel, meu Eu, neste jogo, tenho um mel que é Às vezes especial Eu queria ir lá para baixo Para me violar, vieram três, atrás de mim Tudo pode ser hot Há seis na equipa, mas... Estou de um 3x1 Eu estava atrás de mim Só que eu estou do Luzelmaker Por isso A minha utilidade é inexistente E agora estou do Torbjorn Não mais o que só Ah, bom Tchau Tchau Acho que já foi What the fuck? Estou de... What? Está bem Está bem Está bem Este Reinhardt é adivinho Ah não, foi atacar o Solvira e pôdeu-me a mim Estava a passar invisível na minha vida ainda Estava a passar invisível na minha vida ainda Assim vale a pena Estou no time de ter um tiro Obrigado Obrigado Eu quero um apoio Enfim de turismo em frente Que caralho Oh meu Foda-se Puta que pariu meu Quer dizer quando eu dou charge de reinhardt Não apanho ninguém mesmo que os gays aí na minha frente Aqui estava ao lado do gays e eu apanho O que? 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 Eu estou com o Vitor O que? O que caralho, é sério, foda-se. Estamos a apanhar com um pouco de equipinha. É um cancro especial. O português é suposto ser um team base game, mas resolve um a um. Eu gostava de saber porque é que eu uso esses Reinhardts inimigos quando mandam-me marteladas. Eu vou a voar para o outro lado da puta da sala contra a parede, mas eu conto o Reinhardt. É um bocado, não? Literalmente, estava a fugir de Thorbjorn, estava com a mira nos cornos dele e o gajo mandava-me martelada. Eu ia a voar para o lado e parava contra a puta da parede. Travelling into a par. Prepare to attack. Select your hero. Dessa, deixa... Chor eso... Chor düşüncio слова. Chor isso chor isso... Os adversários eu perdi. Mas eu vejo uma das outras duas horas. 250 de vida com um dia matado. Também quero um revolver para a fire. Por que é que a fire no meu spray tem um revolver aqui não? Está mal. É a fire no McCree. É só contactar com os copos. É a versão Native American no McCree. Native American bar Egyptian. Já me estou a passar com a porta do Native American. Para de alfacidez. Para de alfacidez. Alguém tem a dizer a estes meninos que o Lúcio agora é ao pé que mal proteque para eles. Mata toda a gente só com tiro. Ela não estou a brincar. O Lúcio é estampilhamente estampilhante. Como é que ela foi parar ali? Não estava a saber. Outra merda que eu gostava de perceber. Quando meus filhos me mandam um raid ali que eu vou voar para o outro lado do mapa. Ou para o mapa a seguir. Quando ele manda eles podem ir em cima. Eu queria tipo apanhar um heal. Obrigado. Eu vou dar a flávia e sair ansiosos. Um garoto aqui é a Sor. Vai para apanhar um heal. Aparece um teammate e roule o heal. Ok não é mesmo. Eu vou dar a uma boa après. Qual era um malbanda? Eu acabei de falar. Eu não tenho alguém. Eu acabei de falar se não era um heal. Eu acabei de falar se não era um heal. É um heal que se não era um heal. É um alfacimento. Um ao passo para a finalidade. Eu vou entrar em termos de alerta. O que? Dois? Temos duas faras? Temos. O meu rato prendeu-se. Ok. Já voltou. Quem é que está aqui? Quem é que estava aqui? Tchau. Tchauzão. Tchauzão. Oh. O Lúcio fez-nos isto só um bocado e fomos os dois a voar. Eu disse a Diva nem metade da plataforma lá andou. O que é que está aqui dentro? Onde um rocket para a parede matou-me. Véns. We have won! O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bom Debaixo para onde? O jogo está a ver que não acabou O que é isso? Pode ter a ver Aposto que atemos O que é isso? Acontece O que é isso? Talvez Atenção Um 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 Deixe Você O É os Traissers. É sempre bom. Viste que são Traissers coisas daquelas que não falham. Não estamos indo para o banco e já morreu. É mais fantástico. Desde a fazer shift a disparar para trás. Não há problema nenhum. Estava a levar tiros de uma torreta e não conseguia perceber onde estava a levar dano. É sempre bom. Ou seja, nós os três. Quando os três fomos para o banco temos que morrer. Claro. Tu não estás a espera que os outros três vão para o banco? Não. Estás enganado. Ah, o que é isso? Quem não está a fazer? Vamos. Está em um lugar muito grande. Está em um lugar muito grande. Está em um lugar muito grande. Estava em guardar o objetivo. Olá. É que eu sei que há uma puta atrás de nós, mas ainda não consigo escrever de onde. Era uma... uma diva, já morreu. Dá para entrar no objetivo ou...? Eu acabei de matar uma Tracer. Como é que as Traceras são mortais? Ok, estás a falar. As Traceras estão todas meias a gente fazer. Ainda pode perceber. Eu estou quase a ter ult e não queria morrer agora. Estou sem-me morrer assim. Estou sem-me morrer. Estou sem-me morrer. Estou sem-me morrer, que é para ter ult e entrarmos todos. Estou sem-me morrer. É melhor alguém entrar já porque... Estou sem-me morrer. Estou sem-me morrer agora. Estou sem-me morrer. Estou com um turret a poder ir para aqui ver. Ficamos um baster, mas agora é uma equipagem incapaz. Oh pá, puseram-me a dormir, incrível. Ok. Não estou vivo. Fala. Estou todo vivo, senhor. Que noio. Morre. Vem aqui e se estabilizado. Oh shit. Mandei para longe. What the fuck? Oh meu, não posso virar as costas um bocado. Puta que pariu. Virei as costas para o vasinho que não estava a dar becador e morri louco. Oh Luci, não ajudas tanto. Não ajudas tanto. Que de facto. Não ajudas tanto. E depois põe o tag aí, meu caralho. Que no caso é isso. Puta se. É o spot mas. Estou verde aí. Puta que pariu. O Luci que literalmente só precisa desistir para ajudar. Nem nisso. Estava com o movement speed ligado ainda escolhido. Mas... Deixe agora o overtimer aí. Oh vaca. Estava com o arambi a dormir. Não se faz. E eu arambi. Sou eu. Não sei. Victória. Victória. Acabou de estas coisas... What the fuck? E depois fiquei este gajo. Oh, por que ele é você? Este indúrido. Foi como nos matou de certeza. Ves de lado de dentro mandou-me voar lá para trás. LOL. Ou foram vocês os dois? Mais aquele? Ah, porque havia um terceiro luxo. Quando fez o mesmo, os gajos nem podem dar a plataforma a andar. Vem ter metido os ingresos no chão. Bem, eu vou parar de jogar agora. Os pais já chegaram, eu vou ter problemas. Noob, 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 noob. Fulgar. Apanhar no cu? Vai tomar no cu. Nunca jogas comigo e o paralho. E já há uma falta para vir jogar com a gente. Uma falta só chega daqui uma hora e meia. E se foi como ontem, só chega daqui a duas horas e meia. Ou se foi como ontem, não responde. Não estou a dizer para ela vir jogar e ela cagar em nós. Ela não chegou a responder? Não. Ontem... Ela disse, ah já vou, já vou, mas era à meia noite. Foi quando ela me respondeu. Mas fomos ver uma série por um instante. Estás a ver? Vem, dá nisto. É? É isso. Nós vamos continuar a jogar. É que um bocado também sou capaz de ir ao Andromeda que já não lhe pego a série a dois dias. Mas é que ontem tinhas ido jogar Andromeda depois de ter-me jogado. Depois era se for a destruir, mas depois passei umas cenas e comecei a ver um stream e acabei por destruir. Não sei. Não sei. Não sei. Ou ao menos já sei que se não vir uma merda laranja na luta box não é a skin do Torbjorn. Não sei. 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 Estas bolas são fixas para treinar o aiming do Weaselmaik. Aposto que eles vão ter um câncer e vão morrer instantaneamente quando saltar lá. Um ice shard. Não está mais a pensar em que vou ser congelado pela equipa toda. Ou melhor pela meia e depois a equipa toda vai meter o gol. Ou bem então vai ser só fica. Vem atrás de nós. Fecha-te. Ah pujamei o sorinho. Morrestes com o cancro. Morrestes com o cancro. Estás a ver? Morrei com o cancro. O que tu avias? Estás vivendo? Tu deixaste a meia sorra e eu deixei a puta da sombra como menos ninguém queria. Eu vi. Eu estava a tentar matar a ajudação. O ar de sempre. O nosso cancro matou. Ah eles têm vários cancro. O ar de sempre. Ah bom eu fui a casa. Eu queria te dar as silmas. Fui a casa. Ela me congelou instantaneamente. Por isso. E por fazer muito. Eu queria te ajudar mas fui extremamente a casa. Ah deixa. Pega-me. 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 Nem tinha saído do coisa. Dei-lhe stun. Não ficou-se stun. São dois Bastens lá em cima. A equipa deles. Aqui no meio. Oh. Esquece. 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 Espera-me que eu põe um cheque da caça merda. WTF. Olha. O Bastens. Tu metes o shield da Zarya. Ele desfaz o shield da Zarya. E tira-te a vida toda. Caga-me que aqui. Completa nada. Ah. Nem gritos. Mas nem gritos. Não dá tempo para fazerem nada. Ué. A partir do momento que disseste. Estavam dois Bastens lá assim. Não esquece. Não. Mas é que foi só um. Um deles virou-se para mim. Eu pus o shield. O gaste desfazes o shield. E desfazes a vida toda. Puta de caralho. Ali é a merda das wall. Não. Era fixe que aparecesse mais alguém. Estão a necessidade ou estou contigo? Não é precisar o outro Bastens. Ah. Que cancro meu. As merdas que nos calham são cancro. Foda-se. Em comparação com a outra equipa. Olha são o Anzo. Olha que útil o Anzo vai ser. Honorable. Contra dois. Ah. Já encontrei muito fácil. Eu faço o shift de Tracer. E no meu ecrã os gajos a miras deles ficam encostados a mim. Quando vou ver no replay. Nunca fiz shift sequer. Mas claro. Assim como agora não fiz a conta do couro de gelo aposto. Não sei como é que ainda estou a ouvir. Cara não sei que é não, mas não fiz o que está na casa. Ok. 2 Ximeras. 2 Faras. 1 Basten e 1 filho da puta do soldier. Armouro! Vem! Parece-me bem. Armouro! Vai mandar-me certas que estou aqui a servir. Eu sou humano. Simples de geometria. Eu queria ter um dragão, sei o que é. Gostavas de ter um dragão. Ah, o pai está lá no dragão. Estou mais de usar o caralho para coar. Tem uma simétrica aqui. Uma não, várias. Só uma? Não, só uma. Eu estava naquela. Eu travesei a simétrica. Só uma seta que fosse. Esta já foi. Vai. Foda-se. Puta-liz o homem. Olha, ao final estou a ter mais short com o Anzl do que um gol que era o Tramer de Ortega. Estou com um gold medal damage dentro. Estou com um gold medal damage no objective time. Estava a tentar marcar um cesto e o filho da puta de macaque veio aqui. Poder uma bola só porque sim. Estava a nossa senhora. Estava a nossa senso um cesto e ferro. Estava a sua senhora. Estava a sua senhora. Estava destruindo. Estava a sua senhora. Ah, quase que matei um cancro. Anda para a ponta. Anda para a ponta. Eu estou de queja aqui alto. Filho da puta, como é que este gajo passou por vocês? Aparece-me aqui um soldier, do meu lado esquerdo, que passou por toda a gente da minha equipa. Só para me vir matar. Não, ele passou por deles, só que a equipa estava toda a tratar de um Genji. E o resto só que estamos. E estava uma traição na nossa base. Aliás, não está só uma traição, está onde eu deixo ele. Não vais te f***er, amei. Tu vais para o caralho que eu te f***er. Tu vais para o caralho que eu te f***er, amei. Da cá eu e dou um Maker só debaixo do caralho. F***er. 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 F***er um... Um Genji, um Genji, toda essa merda qualquer que eu nos assisti. Já a reparei. Verda merda. F***er. F***er. Olá chouriça. Pega-me então. Ok, o Reaper agora dá o silence. A Reaper dá a silence? É. Aparentemente, eu traguei no shift pra vir a ele. Não sou eu, por que nem um chico. Brás, encontrou uma parada um bocado com um interruptor a breve. Eu sei, a cena é que eu não vi que ela estava ali aqui depois foi tipo... Ela se inserou-se? Ela se inserou-se demais. É só para fazer campeotinho de vez em quando. Oh, você fez. Já o caralho está foda. Já o caralho está foda. O que é? Ah, um câncer. Olá. Está aqui alguém? Ah, talvez não. Victory? Ah, nós já fizemos o marronho. Esqueci completamente o que eu vou dar anteriormente. Do Slami. 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 Olha, olha, olha. Shocking. Ele é desfazer-me completamente. Olha, é ao seguir. Esconde-me atrás da coisa, mas eram dois e não tinha muito problema de nos esconder. Eu ainda não me lembro dos tempos em que o shield Azar era praticamente invulnerável a tudo. Podia ser uma equipa inteira a mandar-te dano e o shield dela não ia abaixo. Eu acho que isso foi. Entretanto, decidiram que o Bastion era fraquinho. Que não dava dano suficiente. Obrigado, Jeff. Obrigado. Não sou eu. Não sou eu. Eu sou. Ele só. Os champions que ele... Estiveram a gostar de jogar é o que ele... Buffa. É. O que não interessa porque ele na conta dele ele ganha sempre. Mesmo que a equipa perca no fim aparece victory. Está programado assim. E cada vez que ele morre conta com uma elimination para ele. Porque ninguém mata o Jeff, o Jeff suicida-se. Por isso a elimination vai para ele, não vai para os outros. É uma boa estratégia, se pensares vai. Por acaso não servia-te há bastante, mas pareci tipo ao pé da outra equipa. Adversário, eles olham todos para mim. Eu digo hello e atiro-me do precipício. Eu fico bem. Eu já vou morrer e já poupo-vos as balas. Eu não faço isso muito, mas é terrível. Eu estou-me por trás dele. Estão todos a olhar para mim agora. Tchau e pessoal. Hello. Eu tenho grandes planos para você. Oh, eu tenho grandes planos para você. Era fixe, dá para esconder a minha terra. Eu não gosto deste tipo. Estão todos a ver. 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 Eu escondo o teu poder. É tipo um Megazord, não se a merda. Eu tenho tanto que os tiros de Thorbjorn sejam vermelhos na mesma quando ele é da nossa equipa. Vai foder? Sim, já morreu. A tua fusão foi short-lived. Sim. Nós tínhamos um Mauricio e um Bastion. Um deles um pouco escuro. Deixe-me, tenho que tocar no segundo lugar. Afinal já não vou tocar. Hotel, Sana, Sana... Oh, não. O Otessi... Eu vou falar com ele, não é? O Otessi está pegando a volta. Acho isso. O Otessi está pegando a volta. Ali um macaco a suicidado, alguém já reparou. Passou outro healer qualquer. Tinha deixado de matar. A menina passou a matar isso para o nosso ponto. E ela está a destruir a menina também. Olha... E eu acho que eu parece que isso tinta a acontecer. Que espéu do ricón. O Otessi está quieto, o macaco numa piça. Mas eu não vou contra isso isso. Eu traí-se, a foda-se. O que é isso? É, 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 é. Oh, son! Sério! O que é que não gosta de ti, son? Está bem de querer! Quere ir ser pela esquerda... Acho que o Und acabou de limpar os gays. Hã? Alguma delas problemas. Nós temos um baston? Estou ouvindo um baston. É porque eu continuo ouvindo um baston. F***. Nós temos dois bastons. Holy shit. Holy f***. Um já foi. Haha, eu me dei improvements. F***. Estou ouvindo toda essa coisa. Ah, se aquele gás já aparava dubl acuerdo das eimetria assim... Já achar piada... F***. Ups, shit.. Não eu ele incentivava. Eu trabalho. Estou dentro dela. Sensante. Salta me voltou? Ah, enfim, não foi. O corpo está cá, mas... Eu não consigo ouvir agora, claro. Olha o caralho. Só o desrespeito é meu mano. Aqui há alguém no ponto. Sim, porque a minha terra estava a disparar para ele. Essa arma sobre eu ter passado aí para trás. O que há? O que há? Como era só um moço de ombra. Percebi que o teu torre te tratava dessa maneira. Eu nunca fui a terra. Eu te fui a que me virei tipo impulso e mandei-lhe um headshot. Tipo, isso é incitável obviamente. Não seria a mesma coisa assim incitável. Olha o soro. Um tipo de soro. Eu vou ter tanto guia lindar no fim deste jogo. Que um caralho. Um guerreiro a fazer rede de juízo. Tu não estás bem a ver a quantidade de vezes que a vida do nosso Winston vai ter tipo nos 20. Olha. Estão indo a capturar o ponto. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 7500 de dano. Só numa rola em que eles nem sequer apanharam o primeiro ponto. Jesus fucking Christ. Stylo. Play of the game Stylo. 3 Stylo. É só hora para qualquer coisa especial. Nice. Ok. Estás de meter o sumo aqui nos coisas. No grupo. Agora, a gente fezAC o wellir em thieves. E não faz qualquer coisa. Face-se ele tempestado só uma perda. Mas acerta pudASTAT Po pra portuguai. Acho que possui Adriano com o do é, todas as peças contra as brasas. Isacочки-P azulgrados. We've just gotta guess at this time into a total costura. Yes, pretty, si Deus. I think it does something nice. Why do you think urgent not to add someone to them? Estava a fumar com o meu pai, faz cássio. Sabe o que é que me irrita nas skins da Mercy? É que só esta deste evento é que a puta das razas mudou-me cor. Entendam-se as luzinhas que saem quando a luz não seguiu. Eu não sei porquê, mas sinto que vejo vídeos deles do sovietes, por mais que já tenha visto os vídeos, rio-me sempre, não é hipótese. O gajo é muito bom. No outro dia, gajo. Isso era o saia, não é? Isso era o saia. Estava a jogar Farcay 3. O soviet teve a jogar Farcay 3. É que nós temos um gajo que nem sequer sabe os botões da nossa igreja. Os botões? É um gajo nível 18. Ou é smurf ou é um monte de estorbo. Deve ser as duas coisas. Também é possível. Sabes que chega a um certo nível que... Tu já jogas tão mal que sentes mal estar naquele nível. Já devias saber jogar bem. Então compras uma conta nova. Que é tipo eu? Sim. A quantidade de vezes que eu apanho o gajo a nível tipo 700, 800 sem rank e os gajos estão tipo silver ou bronze ou caralho. Fazem uma pizza de jeito. Ainda tem que finge muito até chegar lá. Leito para ver coisas ótimas para você. Cucu. Mas o que? O que, mas Cris? Antes que metas o terror deixa de lá dessas metas. Eu estou numa de matar a Macris. Foda-se, está a chover, a Rob lá. Ela me dá um baixo. Eu sou a tentar manter a minha torre viva contra esta diva. O baixo ainda está ali à beira do oceano. Eu tinha gostado da contest. Por ti caiu-me um anza à frente a tentar me dar headshot e levou dois tiros na frente. O baixo ainda está a apontar o ponto. Cuidado, sabe? O que vira? Não há vida. Chega-te do lado direito. Eu não tenho a escudo. Sai daí. Heal. Alguém vai fazer isso. Não há heal. Não há heal. Ah, bom. Não há heal ainda. Estás a gozar com a puta da minha cara. Está a ver, não há heal ainda. I'm good. Bring it to me baby. Got it. Heal. 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 You're heal. 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 Oh! What the f***? Oh, meu. I tried to add Shield for me. And my shield didn't leave. Carreguei no E e o teclado que veio em mim. Bastin de um lado, Ripper do outro. Esse Ripper escapou sorrindo. O Willard na paida. Eu vou tratar a Bastin se conseguir. Há fila para apanhar a Elfato. Parece que foi a casa do banho agora. Põe-te na pista, Osário. Eu vou até chamar os nomes da gente. Porque eu não faço parte do nosso. Eu não faço parte do nosso. Os vossos chegam a morrer. Puta. Caraca do caralho. Mas deixa o lar. Já estou a dizer que nem aqui é. Não. Não. O gajo. Ninguém dá conta. É só uma festa. Os três gajos são gênios. Aquele gajo. Não está a chitar. Não está a fazer nada. O creme. Ou a puta que o parede. Não está a chitar. Seis tiros nos cornos. Seis tiros nos cornos. Há bocado apanhar. Estava. O gajo tinha um de vida. Mandei-lhe um tiro. O filho da puta, apanha o Wealth. Depois temos um Reinhardt que a levar o solo do meu cobreza. Me dá mais perto daquilo. Então é fantástico. Quero aprender a jogar como é que é bom. Não, como é que isto está a lost quando a gente estava no momento em novo fogo? É preciso ser inútil, não? Porque o pessoal que se refoge do meu heal é o caralho, eu não sei. Temos uma Mercy. Eu encontrei um generador de guarda! Reliando o Tóquio, para a frente, para a frente. Você está em sua casa, onde você está? Eu estou sozinho. Não, não estás. O problema é que não há mais ninguém para dar. O que acontece contra estes gajos? Eu estou com 4 gold medals, não posso usar muito mais. Só não tenho gold medals, objectivo tenho. Pode assistir andestro que eu não jogo outra vez com as 3 a nossa equipe. Inútil. Está a usar. Puta, que pariu, mano. Vamos lá. Eu estou com um gold medal de elimination e só tenho 7. Por isso. Olha, posso já dizer que eu tenho bronze de uns 3. Por isso. Faz-me uma ideia que o pessoal tem muita skills. A única razão que eu tenho aqui de jeito é o damage dano que está em cima de 1500. O resto tudo é... Mas vai lá o nível 18. Consegues. A má calça. É isso aí. Ah, mano. Obrigado, caralho. Foda-se eu aqui a... Ah, meu. Não percebo. Eles só põem-se todos na pizza. E... Eu compreendo. Acredito até que eu compreendo. Esse gajo eu pôr um pouco no meu caralho. Tipo, o Sun pôs um shield. Eu estava a disparar para os gajos. A resta da equipa estava no caralho. Não sei. E estavam tipo 3 ou 4 gajos a nós, não é? Eu dei escudo ao nosso genji. O genji deu baixo para trás. Eu não vais para aí. Ah, eu ia te dar risa. Ah, os gajos só tem divas e o caralho. E Reinhardos e... Merdas que levam um dano e não moram. Vai, vai lá, vai lá, vai lá, Ricardo. Vai lá. Espetacular. Eu acho que não lhes falo. Ele ainda tem um... Não sei quando estão aqui na porta da porta. Ah bem. Oh. Mais uma vez o Reinhardos. O bom de espírito do caralho. Mandaram marteladas a puxar-me para ele. Não é vóa mesmo. Muito melhor. Vou encontrar. Isso é verdade. Você não se lembra muito do que nos momentos ainda estou com medo. Vamos lá. Claro que o reino está errado. Eu não me atirava. Ai que tristeza. É que nem vale a pena um gajo que está cerca de 1. Caralho! Apareci e vem logo um look. Também por mais que eu mato há sempre 4 gajos no ponto, assim. Eu tenho que as mãos falda. Acho que bloqueei. Acho que bloqueei alguém. Onde é que estás, Ricardo? Morto. Já viveu uma forma certa no meio dos olhos quando eu estava invisível. Matei o câncer deles. É não vou. O maior câncer deles é mesmo eles terem ganho. Por isso. Estou no ponto. Oh meu, se aparece a parte em que ele me tirou lá para baixo, fico f***d. Não. Fiquei aqui. Oh! Let's break it! Oh! Este gaj estava diva desde o início do jogo, ok? Quero saber onde é que está no play of the game. Eu matei-o logo a seguir. Fiquei aqui! Fiquei ali. O que está no play of the game 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 of the game? O moraís do Zenyatta deu mais damas da equipa. Foi só o Zenyatta. Não foi só o Zenyatta, foi tipo um herói estético. O Zenyatta apareceu ali porque, eu vim. Eu acho que era o último era que eu tinha? Não, o último era que eu tinha era a Matrix. Eu não sei como o herói que é o que mais ganha desta vez. Ah, se eu quiser. Ah, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Valeu. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto